Seu gato mostra muito a língua? Neste vídeo do Perito Animal, explicamos as possíveis causas e se você deve se preocupar. Vem com a gente! 1. Para relaxar A causa mais comum de os gatos mostrarem um pouco a língua tem a ver com o extremo relaxamento que sentem quando se preparam para dormir ou quando recebem carinho. Ele vai apertar os olhos, ronronar e se esfregar em você. São sinais de bem-estar que expressam que ele confia em você e que se sente calmo, protegido e bem acompanhado ao seu lado. Os músculos da mandíbula ficam frouxos e isso faz com que a língua fique um pouco saliente. 2. Pelo reflexo de Fleman Esta é uma reação instintiva compartilhada por muitos mamíferos, incluindo gatos. Eles retraem os lábios para cheirar, o que parece provocar um sorriso forçado e estimular a língua a sair. É um comportamento exploratório em que, através do órgão de Jacobson localizado no palato, vão captando ferormônios de outros gatos. O olfato aguçado dos felinos fornece-lhes informações muito valiosas também durante o cio. 3. Por condicionamento Os gatos aprendem por repetição e reforço positivo. Ele pode ter internalizado por associação, que deve mostrar a língua para te agradar, pois toda vez que ele faz isso, você sorri para ele, fala com ele carinhosamente, acaricia ou oferece seu lanche preferido. São sinais de carinho que deseja obter. Portanto, ele mostrará a língua esperando seu prêmio. 4. Devido à falta de dentes ou problemas bucais A falta de caninos faz com que a língua escape, pois não pode ser contida. Condições bucais, como presença de cáries, doenças de gengiva ou estomatite, são muito comuns e dolorosas para o felino, e mostrar a língua é um reflexo para aliviar o incômodo. Eles também podem parar ou ter dificuldade para comer. Uma visita ao veterinário é obrigatória nesses casos. 5. Por outros problemas de saúde Quando um gato mexe muito a língua, pode ser também devido a outros problemas de saúde de natureza neurológica, como a demência incipiente, ou problemas psicológicos, como o estresse. Neste último caso, ele dará lambidas insistentes no lábio inferior. De qualquer forma, você deve prestar atenção se ele faz isso há algum tempo e repete de forma recorrente. Aqui no Perito Animal, recomendamos que você não atrase a visita ao veterinário. 6. Pelos presos na língua É possível que ao se lamberem, vários pelos tenham ficado presos em sua língua e ele não consiga se livrar deles. Portanto, além de verificar a língua e limpá-la com uma escova específica, você deve intensificar a frequência de escovação da pelagem, principalmente nas épocas de muda, primavera e outono, para evitar esse tipo de desconforto. Descubra por que a língua dos gatos é áspera no vídeo que deixamos para você aqui no cartão. Por que os gatos mostram a língua quando dormem? Você provavelmente já se deparou com o seu gato fazendo isso, pois é um comportamento comum para eles quando estão muito relaxados e os músculos da mandíbula ficam frouxos. Por outro lado, esse comportamento também ocorre nos primeiros meses de vida, coincidindo com o surgimento dos incisivos e demais dentes de leite. Além de mostrar a língua, o gatinho vai babar e querer mudar tudo. Se quiser continuar aprendendo sobre o comportamento dos gatos, não perca a playlist que deixamos aqui. Então, você conseguiu identificar por que o seu gato gosta muito de mostrar a língua? Até a próxima, peritos e peritas!